Oi, gente, é. Oi, gente. Oi, gente, toque de novo. Oi, gente, toque de novo, porque caiu a transmissão. Meu tio telefonou aqui pra casa, tive que atender ele. Então, vamos lá, se tem opção. Bem, eu tive que parar a transmissão, porque meu tio tava ligando aqui pra casa, tive que atender ele, né? Bem, eu continuo a música. Ah, Nicole entrou, eu não ouvi a música, eu vou tocar de novo. Bem, Nicole, igual dessa música aqui, eu vou tocar essa aqui, depois, só. Quem conhece essa? Quem conhece essa música? Melhor de Zé, pra quem gosta dessa música, Straight to Evo? Depois, eu vou tocar Straight to Evo. Mas, primeiro, eu vou tocar, deixa eu ver aqui, vou tocar de novo, se a gente quiser escutar. Vou tocar uma música do... Deixa eu ligar o violão aqui. Ele liga, é elétrico. Ó, vou tocar uma música do... É, vou tocar de novo, já tem gente que não tava antes, vou tocar de novo. Vou tocar um... Deixa eu ver... Um slide de novo. Muita gente que não escutou. Não, vou tocar a música que eu parei antes. Deixa eu tocar aqui, deixa eu ver. É, vou tocar um slide. É. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Toquinhos live. Bem. Espera aí. Vamos lá. É. Continuar. É. Vamos lá. Vou tirar mais uma música. A gente vai tocar mais uma música aqui. Tá ficando escuro, né? Vamos lá. Tocar. Vamos lá. Alice Cooper. Agora o solo mais vai. Alice Cooper. Mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver. É. Lá. Lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. na face. Espera aí, começar de novo. Espera aí. 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 There's other guns that give you good There is a bank that give you love Marjorie virgin, but I've never been trying And you know, I never cry 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 I'll take another one here, guys Let's go Let's go Let's go Let's go Acho que se chama Love Me In Black. Vamos lá, começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?